E o recado agora é para quem está em busca de qualificação profissional. A carreta Via Rápida do Governo do Estado está em Itapetininga. São cursos que ajudam as pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho ou então conseguir o tão sonhado emprego. Vamos ver. Qualificação. Palavra-chave para quem está em busca de emprego ou crescimento no mercado. O Reinaldo já trabalha, mas está disposto a continuar aprendendo. Desta vez, na área de mecânica. Por isso, se inscreveu no programa Via Rápida do Governo Estadual, que está com uma carreta em Itapetininga. Futuramente, se Deus quiser, em breve, eu quero estar com uma oficina aí, me especializando e me vendo só disso. Os cursos são totalmente de graça. E para facilitar, escolas móveis como essa percorrem as cidades do Estado levando cursos diferentes de acordo com a demanda da região. Aqui em Itapetininga já é a quarta vez que a carreta Via Rápida oferece cursos. Na cidade, foram oferecidas cerca de 50 vagas em três cursos na área de mecânica automotiva, direção, freios e eletricista de veículos. São senhoras de aulas de segunda a sexta. Além da parte teórica, os alunos vão colocar a mão na massa. Eu tenho muita demanda para mecânico, mas também há um interesse muito grande da população de se qualificar. Hoje, 99% das vagas que estão disponíveis no mercado são para pessoas experientes. Mas esse experiente pode ser substituído por pessoas com qualificação. Até hoje, em Itapetininga, cerca de 500 pessoas já receberam qualificação pelo Via Rápida. E assim que o curso termina, as portas começam a se abrir. Para o Daniel, a oportunidade é para conseguir um trabalho e se recolocar no mercado. É uma coisa que eu gosto, que vale muito a pena. Eu acho que é uma boa oportunidade mesmo. E quem não recebe auxílio do governo, nenhum tipo de auxílio do governo, e se matricula em algum desses cursos, pode ter uma ajuda de custo. É uma bolsa no valor de R$ 210,00 que é entregue no fim do curso. Então, é uma ajuda a mais. Obrigado. 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 Obrigado.